Esse negócio de pandemia, a galera de Gouverne aí, velho, vocês não tem nem ideia o que tá fazendo da vida, velho. Os caras estão vivendo lá na cúpula alta deles de funcionalismo público achando que sabe fazer alguma coisa. Não tem nenhuma noção de realidade, velho. Nossa, que zoado, velho. Vamos nos conhecer pessoalmente. Minha sala fica no segundo andar desta unidade. Bora, Samuel Raiden. Cyberpunk. A gente tinha terminado pegando bondinho, né? Próxima estação, Socorro. Teoricamente qualquer negócio é essencial, né? Querendo ou não, tem alguém ali tentando manter a família trabalhando. Então qualquer negócio é essencial nessa porra. Eu não sei que ideia de critério é essa que os caras tem. Ah não, porque depois do seu horário o vírus não pega mais. Lógico que tem. O queetta está animado aqui? Interpreter em sådan 5 gossipy. Interpreter em 2 ставでは. prefere o próprioin Allahu aặer. O Ficaito de mercado zoológico é um pouco mais. Ass 방ando em forma de os caras tem toda uma situação de estimação. Deixa eu ver se eu to bonito no espelho aqui Cara eu não tenho reflexo Como assim eu não tenho reflexo Cadê o álcool em gel Eita que é essa pessoa que tava com problema sério Ah tá É então né É moço da limpeza Tem um problema aqui no banheiro Alguém deixou a cabeça aqui E rapaz E rapaz pode abrir a porta pra mim Por que você não abriu a porta pra mim Precisa ter um ringa eliminado Confira a porta 3.9 Unlimited power Vamos de saúde de novo Pior que eu acho que vou comprar o Eternal na Steam também Porque o que eu falei é bagulho do Game Pass lá Não vou ficar pra sempre Eu prefiro muito mais ficar com o jogo na Steam Que eu jogo quando eu quiser Porque pô A Doom é um jogo que eu quero guardar na minha vida Tudo bem na Abel, tá improving Cada um dos forços que estão nos enxergando está em que estão Assim também eles turnam a Tomorrow mais pirânticos Dixem Dos membros mais per cystos da pedra UAC Totalmente dominados Eles assimilaram a permanência central da UAC Oração Muito bem Oração Muito bem Oração Pبي E aí rapaz, quem chamou você aqui? Cover me, reloading Posso mexer no computador agora, dá licença? Opa Não temos candidatos suficientes e nossa fé não é nada sem frentes Não podemos conduzir nosso trabalho sem eles E que tipo de trabalho é esse que você está fazendo, Lívia? Não vejam o relatório da sua equipe há meses, não é? Posso confiar que você vai se manter distante e manter o controle da situação? É claro Eu acredito no nosso trabalho Mas, para progredirmos, devemos fazer sacrifícios ainda maiores Isto não é progresso, é loucura O conselho entende a natureza peculiar do seu trabalho E ninguém está no escuro no que canje o que esses sacrifícios significam para a humanidade Mas o seu julgamento não é mais considerado falho Ih, rapaz Vou mostrar o Doom para os meus filhos Rapaz, quando perguntarem para mim como é que foi 2020 Eu vou mostrar o Doom Foi assim, o Doom foi exatamente assim Quer dizer, o 2020 foi assim Eu mostro o Doom A pandemia foi isso aqui Ah, está ali o negócio Dá licença Olá, tudo bem? Ha, 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 ha Vem 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 Nossa Vamos Vem 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 Ah, é bom pra caralho Vem Vamos lá. Tá aqui em cima. Opa, é você mesmo? Ah, acabou. Ah. Poxa, eu tava me divertindo tanto, velho. Pra que história em Doom, né, velho? Ninguém quer história em Doom. Manda um modo infinito aí com os filhos do demônio. Foda-se, deixa a gente sair cortando tudo, velho. Por que nesse lugar ele tá puto mesmo? Ele tá sempre puto, velho. Beleza, Bastion, vamos lá. Tá olhando o Tchad, ó. Pararararam. 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 Parararararam. 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 Bem-vindo, Dr. Hayden. Pega o que você precisar. Eu preciso de um robô. Vem cá. Você é grande, hein? A destruição da torre Agen foi... um desastre. Mas... me comprometo a te ajudar a fechar o portal. Não é o Bastion, é o negocinho aqui, ó. Igualzinho. Todo o nosso trabalho e nosso entendimento com o mundo deles derivam das inscrições de uma pedra que encontramos no inferno, no início do programa. Nós a chamamos de Pedra Hélice. É o nosso bem mais protegido. A Olivia ficou obcecada por ela. Com ela, aprendemos a manipular a energia do inferno. A usá-la ao nosso favor. Tirar vantagem dos recursos dela. É ela que nos levou até você. A Pedra Hélice nos mostrou como controlar o poder do poço. Acho que ela vai te mostrar como desativá-lo. A Olivia manteve a Hélice durante anos no escritório dela. Nos laboratórios Lazarus. Acessíveis apenas por um elevador de segurança do Complexo de Pesquisa Avançada do outro lado do abismo. Sua afinidade com armas é evidente. Tenho certeza que você vai encontrar algo útil lá também. Beleza, então. O elevador de serviço fica no final do corredor. Obrigado aí, Bastion. Até mais, hein. Boa sorte aí na sua... Sei lá o que você está fazendo aí, mas boa sorte. Aperta. Aperta nada. Não precisa apertar uma vez. O tipo de elevador é esse que você anda apertando uma vez só. Olá, tudo bem? Deixa eu pegar o pendrive aqui, moço. Dá licença. Quantos pontos eu tenho? Nossa, sete pontos de arma. Calma aí. Tirei explosão e já peguei em tudo, né? Esse aqui... Grupo de quatro bombas em demônios diferentes em cinco segundos. Um pouquinho difícil. Se eu me engano, não dá pra fazer nada. O que eu preciso achar? Negócio com o indicador de arma dela. Esse daqui também não. Rajada teleguiada. Vamos pegar esse da rajada teleguiada. Calma meia em demônios muito mais rapidamente, por favor. Diminui o tempo de recuperação necessário para adquirir outro foguete. Esse aqui já não dá. Ponto projetor eu tenho dois. Dá pra pegar alguma coisa? Sistema de equipamento. Reduzir a duração de recarga por equipamento. Aumento o número total de recargas. Ah, o que mais tem aí? Efeito potencializador. Destreza. Alterar entre armas com mais velocidade. Pode ser. Isso aí é bem útil. Bota rápido aí nisso. Por que o modo Willard? Só porque eu tava fazendo... Hum... Ah... Tá prestando atenção na sua maior raída, hein, pô? Manda, 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 manda. Uuuuh! O que? Acabou meus foguetes? Ah, não. Eita! Eita! Não sabe nem o que aconteceu isso aqui, maldão Ah, é como eu gosto de jogar esse jogo, puta que pariu, velho Palavras não expressam Palavras não expressam quanto eu gosto de jogar esse jogo, velho Quando que sai o resto da DLC do Doom Eternal mesmo? Não, ainda vou ter que comprar ele na Steam pra comprar a DLC, velho Esse é o Eternal, os dois Os dois, tranquilamente Por que escolher um se eu posso ter dois? Caiu Não dá pra subir, então é pra cá Isso aí deve ser pra um jogo de 2016 que tem sequência meio tenso Não, velho, o DLC do Eternal, né, o João, caralho Boa tarde Tô tentando, né, velho Ué, como é que passou por aqui, velho Aqui É difícil que eu achasse 4 inimigos pra soltar em menos de 5 segundos, velho, os mísseis Porque eles sempre estão espalhadinhos correndo Ah, tá Vou procurando Agarrei, Dungai Obrigado Calma aí, calma aí, deixa eu ver o que tem aqui Opa Tem alguma coisa aqui? Ou eu tô só... passeando? Tinha outra porta aqui na frente Tinha outra porta aqui na frente Que tá mais perto do objetivo Ah, esquece que tá fechada Eita porra Vamos lá Ah, não é segredo, velho Segredo, não guardo segredo não, velho Não guardo segredo não Isso aqui vai explodir demônio, não fazer fofoca Logo Só tem 2 Wow O que é isso? Pode parar de matar cara de escudo já, eu acho Cadê a merda do portal que tá trazendo o demônio? Maldita credencial amarela Que sempre me segue Ai Tiro dele machuca Quem diria Precisa da credencial amarela Alguém com a credencial amarela presente no recinto? Tem que juntar todo mundo junto aqui? Talvez fosse o plazer do Saturno Perdentivo Agora vai pra cá Não pegou, não acredito Foda Fechou, Maggie Descobri que pra fazer DLCs tem que fazer antes da missão final Fazer DLCs, senão não tem como você voltar depois Olha o que parece E pra nossa surpresa não dá pra sair no soco com o Eltas Tinha que fazer uma coisa aqui, mas não parece mais de nada Tem nem credencial aqui Olha o que parece que eu peguei sem ver né Requer credencial de segurança Ares avançadas, atraia as mentes mais brilhantes da comunidade de engenharia Tem quatro aqui também Tem que dar de novo Como que não pegou? Foi clássico Na verdade o Eltas Ele te livra Dos negócios de estar preso Com a B'raff Só isso, ele te deixa livre E fala, beleza, amigão, abraço Vou destruir a parada aqui agora, boa sorte aí na sua vida Se você tentar impedir ele no soco Ele Ah, tinha que apertar isso lá também Se você tentar destruir ele no soco Ele te dá um riso de obliterar Mas o que foi isso, meu? Rasterar e separador Tem cara de sala Com a credencial amarela Aí, ó Desenvolta o ventilador pra ver o negócio Que negócio? O ventilador? Torso de cadáver adquirido Aí, legal Na falta da chave, traga o usuário junto Toma Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Peters Incompatibilidade biométrica detectada Escaneando Funcionário não autorizado detectado Expulsão em 5 4 3 2 1 Expulsão, então Ah, otário Eita porra Eita porra Todo esse tempo Pra não pegar o ponto mais cego do lugar Pronto? Tá bom já, né? Ixi, nada disso aí Vai ficar continuado Até... Eu acho que eu vou ter que entrar ali, ó Tá Vou entrar naquele negócio ali Vambora aí Acho que é dali que eu vim Mas vambora Só esperar levantar Descobri o que aconteceu Meu cartão ficou clonado Eita porra, velho Bloqueei imeditamente Felizmente consegui resolver um problema do mercado pago lá Sem nenhum prejuízo, velho Espero que você também consiga Bloqueie tudo Descubra quem foi e xingue até a mãe Ahn... Incompatibilidade biométrica detectada Escaneando Funcionário não compensado Proídico Expulsão em 5 4 3 3 2 1 Eu não sei onde é pra eu ir, jogo Ativando o sistema de segurança Ah É, velho Dungai fazendo puzzle é assim, né Na dúvida você atira Pronto Tá aí, que belezinha Me dê Yere, yere BFG 9000 A mesma A própria A BFG é uma arma com enorme poder Ela é acessada apertando T Use para descrever seus inimigos Não é não Vou usar pra... Limpar o chão, jogo Descontar, viu O louco, bicho Tá tendo uma festa aqui Prrrrrrrrrrrrrrrr Você achou que eu ia usar BFG aqui, né, jogo Mas eu precisava fazer o desafio Eu sei Os funcionários dirigem-se ao elevador da... Pani no sistema, alguém me reiniciou Sim, eu peguei a conquista, uma velha amiga Vamos testar essa beleza pra vocês ficarem felizes Que beleza Que beleza Eita porra Ih, é um rosado, eu não tinha visto Eu achei que era mancubus Ai ai ai, calma, calma Eu achei que era mancubus, para Toma Foda-se Eita porra Eu achei que era uma coisa Mas esse eu não lembro da conquista Pega ai Viu o mod do Jill, eu vi Viu o mod do Jill, eu vi Tem mod de tudo de Void de X-Clone Muitos personagens de anime Paralela Personagens de Jojo, tá até demorando para aparecer algum O que é isso? olá tudo bem e rapaz olha que o monstro tá puto aqui nós constrói fibra não é água com músculo rapaz na bundinha na bundinha na cara Ah, então você é o Jumper, né? OP, OP, OP! Ai, caralho! Nossa! Calma, família! Nossa, velho! Veio dois cacodimos ali, velho! Nossa, é como tinha os... Oh, oh! Eu quero... Eu quero... Jumper! Jumper! Piu! Não! Eu coloquei a arma errada! Caralho! Oh, bichinho chato! Ai! 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 Piu! Toma! Piu! Bichinho chato! Presença demoníaca tem níveis perigosos. Confinamento em vigor. Perigosos nada. Tá safe. Vou guardar o quad damage, eu acho, velho. Gastei nesses bichos aqui. Nem precisa gastar nele. Opa! Opa! Cadê o Mancubus? Cadê o Mancubus? Cadê o Mancubus que deve estar aqui? Piu! Nossa! Ele apareceu no melhor lugar do possível. Ai! casos!" Soft. Subi, subi, subi Safe, safe Pega o quaddamer Nossa, não da pegar o quaddamer Caco dele ta guardando o caixão Pega agora! Quaddamer de motherfucker! Toma missil Toma missil Toma missil Toma missil Toma missil Toma missil Subiu o escoberto na cara Toma Olá, tudo bem? Ai que legal, eu caí Mas tem outro ainda Mas tem outro ainda Presença demoníaca eliminada Comfinamento descontinuado Queota? Aqui embaixo... Alerta Elevador de serviço da Lazarus Chegando Lazarus Ramos? Presença demoníaca em níveis perigosos Combinado em níveis perigosos Acabei de limpar aqui o lugar Como é que... Uh! Uh! Big monster Pou! 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 Eita! Eita! Aí eu fui! Nossa! Subestimei a fera! É foda do jogo que você fica se empolgando e acontece isso Combinado Combinado! Foi 1 taps 1 taps em Marboka Nossa! Voltou daqui Meeeeeeee Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel GRANIDÃO! Ai que enganado Ai que filho da pau Puta P Raul P Raul Vai nascer o bichinho de fogo E lá vamos nós Vai nascer o bichinho de fogo Vai nascer o bichinho de fogo Vai nascer o bichinho de fogo Vem cá rapazes de munição O que é isso? Algo me acertou e machucou Vai nascer o bichinho de fogo 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 Me dá me dá E D A E D A M E ... nice Caco Dimo Foi! Ah, 7 mano! Tá, já sobe Porque vai nascer um demonhão lá embaixo Eu não quero ficar a sós com ele Satisfação! Tem outro? Tem Yareyare Precisa demoníaca eliminada Comfinamento descontinuado Obrigado e adeus Descendo Ah, acabou! Bom pra caralho! Ah, eu tô triste que esse jogo vai ter um final Por que não pode demorar tanto igual um RPG O Doom Que a gente ficou 3 meses jogando em live Que a gente ficou 3 meses jogando em live Chegar no final a gente para em Pode jogar de novo no começo Lázaros Lázaros, vamos, chegamos No final a bola do jogo Deve ser o Popeye, né? Se a gente vai atacar da Olivia No mínimo é o Popeye Não foi por coincidência Que ele foi parar em nossas mãos Não foi por coincidência Os demônios anunciaram o seu retorno Se ele acordar Colocará em perigo toda a missão Pois é o único que pode enfrentá-los Peraí que meu cachorro está meio louco A gente só segura Peraí mais Fica meio louco, rapaz Ai, que legal Acabei de ver aqui que o DM da RPG Abriu um jogo na Steam O cara falou que não ia ter RPG porque tinha compromisso Ai, velho Não quero nem comentar, mano Não sei porque eu tento ainda fazer essa mesa funcionar Pega o cachorro pra fazer live com eles Se ele pudesse entregar em casa eu faria Mas não deixam? Eu ficaria aqui na cama Eu já trago pra vocês verem Atenção, todos os funcionários avançados Haverão fórmula aberta para solucionar questões ou interesses a respeito da iniciativa Uff Furo buraco Ai, meu Deus Pimba A variedade é o tempero da vida aqui Cinco secções gloriosas diferentes de soldados possuídos Execute oito demônios com um único tiro Joga uma partida de destruição de demônio Sai daí, rapaz Tá segurando o elevador aí, mano É... Os caras estavam presos aqui pelo visto, né? Como é que era? É você? Pois é, prioridades são prioridades, velho Algum perito em linguagem satânica pra traduzir pra mim aqui? Não entendi Presença demônios com indivíduos perigosos Confinamento de indústria Piuuuu E areeeeeeeeee Pum Nossa, passou de ir pro cara, velho Hum... Estou rapidinho, hein? Pum Pum Granada Pum 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 O que? Ah, beleza Nem sei que me acertou Mas é isso aí, ficou parado em Doom você morre Quer dizer, o Hammer 3 é o melhor jogo Era o que estava escrito, na linguagem de corna Ficou parado em Doom é morte Não pode ficar parado Tem que ser loucura A adolescência de novo desse carai Aí vai subir os mano aqui Pô, cara, obrigado por salvar a nossa vida A gente vai ler, pô Eles estavam presos ali embaixo Opa Chegamos no lugar Vai fora Vai fora Vamos lá Eita, pô Como eu estou morrendo Aí eu quase matei Me vejo obrigado a admitir Me prendi no corredor com um desse bichão de cada lado Caralho Tem que ficar nas caixas ali em cima mesmo O chão O chão é lava nessa parte aqui O chão é lava Tocou no chão e morreu Sai daí de novo Obrigado por salvar a nossa vida De nada Vamos matar o cidadão Aqui em cima O chão é lava Ei, ei Tá maluco, porra Aí não vale né O cara tem um pulo do Hulk Eita tamo O chão é lava Eita Mas não vale né Tem que ficar no chão O chão é lava Ah, não vale né É Mas não vale né O chão é lava Estou morrendo! Estou morrendo! Tem que ir rápido, garoto! Tem um bicho me seguindo, mas eu nem sei onde ele está Agora eu saí! Tenho que matar a fera, senão ela nunca vai parar Aaaaaaah! ... ... ... Chegou que estava faltando na festa Vamo lá rapaz, somos só eu e você agora, para um inimigo de tamanho calibre precisaria puxar uma arma digna do que eu tenho pela minha vida Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com o movimento dele, tem que ficar atento, desvia, corta para um lado e corta para o outro e desvia de novo Atenção, o momento do tiro é único, o momento do tiro é único, lá vem ele, lá vem ele Ih, isso aí é louco mano, dá até medo aqui Não sei nem os canhão de gaus, ah cara, não sou muito fã, tem arma para caralho, tem arma que é situacional que você tem que usar mesmo Mas tem umas que não precisa usar, eu não sou muito fã Ah é, tem um monte de ponto de arma, 11 pontos Opa Diminui o tempo de recuperação necessário para adquirir outro foguete, vamo nesse Segure o comando direito de modificação de arma para travar a guaramira em até 3 alvos, os foguetes serão divididos entre as travas estabelecidas Execute 5 invocadores, uma jota teleguiada, tá Esse daqui, diminui o tempo de recarga para o próximo tiro Putz, falta um Tá, desculpa, ele é o próximo que eu quero pegar E ponto de negócio, tinha? Não, só tem um Opa Aqui, vamo pegar Da minigun, torreta móvel Rotor Gatling Gira os canos da metagadora giratória sem disparar Hã? Vou pegar a torreta móvel, se eu me lembro bem a torreta que eu usava no Eternal Não é? É isso mesmo Ah tá Por um momento ele estava perdido Mas eu me encontrei Tem uma coisa gigante passando ali na frente Caraca, o cara já veio como? No rolamento, velho Momento, amigo Ah não, na verdade Não precisa dar momento não Ahn... É bacaninha Estou perdido, tão perdido, como fiquei assim Será que tem um ou outro alguém? Preso dentro de mim Fogo no buraco Como assim não pegou ele? Foi, foi, tudo bem Embrado Amnesia Ôpa Acho que não está se salvando Se gravitational O cara tancou a bomba do chão, tá vai pro dois lados, chato pra caralho, eu nem ia assistir em Tokyo Ghoul, só canta a música pelo meme, hummm, escuta alguém gritando, hummm, então, então, o que exatamente eu vim fazer aqui? Estou no caminho certo, ou era pra ter tomado uma curva aqui? Eita porra, tem potencial ali, como é que eu chego ali? Pô, tava tão bem hoje, tem que ficar preso? Pelo teto, tem um caminho que eu não vi? Pior que não Ah, aham Mas o que que é isso aqui, meu? Dessecaram o Pud, mano O que é isso aqui? Sinto que eu peguei o Quad Damage cedo demais. Fica aí. Fica aí. Nossa, um tirinho... Foi vida, hein? Estou sem seguido! Trolei! Oh yeah! Tá, precisava de só mais um ponto pra gastar o que eu queria. Quero dar escopeta... Aqui, diminui o tempo de recarga e o próximo tiro. Execute múltiplos demônios com tiro de super escopeta 30 vezes. Ah, de boa. Tadinho do Pud. Eu te vingarei, Pud! Não fique assim. O que temos aqui? Acho que é o invocador... Esse aqui eu não sei... Esse aqui eu não sei, foda-se... Hummm... Pera aí... Munição aqui, hein? Salve, salve família! Maravilha! Nossa! Mas só dois rodradinhos? Dispenso, obrigado... Ih, eu tô com um... Ih... 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 Nossa! Caralho, o que aconteceu, velho? Uma mordida do bicho, velho. Nossa! É, de tanto ser banido, o Pudge foi... Foi esgurmitado aqui no laboratório. Pô, tão divertido de jogar de Pudge, velho. Eu sei que é chato enfrentar ele, mas, pô... Os caras sofrem banho desnecessário, velho. Tanto era pior pra sair banido. Tô na área. Ah, eu devia fazer isso aqui, na verdade, né? Junto aqui, junto aqui... Junto aqui... Aê... Caraca, como que você tancou, velho? Me ensina. Pronto. Morto. Morto. A mais, velho. A else. Isso aí é muito bom, velho. O cara arranca a espinha do bicho. E mata ele. Com a própria espinha. Eu achei que tinha combustível. Pronto. Precisa demoníaca eliminada. Confinamento descontinuado. Confinamento descontinuado. Subindo. Mano, tem Juger, tem Sniper, tem Templar Assassin. Basicamente qualquer Hard Carrier. Fica um saco no late game. Compensa. Nossa, vou ficar louco. Calma aí, velho. Cadê o alerta de epilepsia, velho? Calma aí, velho. Eita! Tô numa creepypasta, aparentemente, né? Doom.exe. Como é que é a história aí? Entendi nada. Uh. 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 La Pedrita foi encontrada. Você não deveria ter permitido que a sua localização fosse descoberta. Quem tá falando com ela? Você faltou conosco. Não fui eu. Foi Samuel. Ele levou eles ao seu túmulo. Por favor. Nós podemos superar isso. Eu prometo. O portal será aberto como planejado. Oxe. Com quem ela tá falando? Tá. Vamos de munição agora. Armadura. Que tá faltando bastante, velho. Armadura é bem difícil de pegar sem lançar chamas que tinha no Eterno. Tofu, aparentemente, né? BFG. Ok. Aí, aqui. Munição aqui. Tofu. Aqui. Segunda função manual acionada. Todos os terminais estão acessíveis agora. Agora é o terminal da pedra lá na frente. Lorenzo. Eita! Cego! Ai, nossa, pra que essa tela branca do nada? O único acumulador nesse setor está no espécime CD-587. Você vai ter que remover. Depois que extrair o acumulador, vai ficar estável. O revestimento rompido deve causar uma ruptura forte, o suficiente para mandar você de volta para o mundo deles. Nós podemos determinar o seu ponto de entrada usando o sistema de captura que coloquei no seu traje. Recuperar o crisol é crucial. Sem ele, não há meio de descegar o poço e fechar o portal do inferno aqui em Marte. Ok. Boa tarde, senhoras. Opa, ia para onde? E você também, vai para onde? Subiu? Não, não é, então. Vamos lá. Vamos lá. Não ia ter na frente do míssel não, caralho. É, definitivamente era muito burdo isso aqui não. Eu morri, eu morri. Morri nada. Vivo, extremamente vivo. Eternamente vivo. Eternamente vivo. Eternamente vivo. Eternamente vivo. E aí, e aí, e aí, e aí? Ah, não é infinito, é de acordo com a munição, né? Mas é muito bom. É bom nesse, é bom no Eternal. Ah, que lugarzinho bacana. Como que você ligou esse escudo de novo, velho? E aí, e aí, e aí, e aí? Ah, tome-lhe sacrifício. E tome-lhe de novo para garantir. E de novo? Vai ficar para sempre aí? Vai acontecer alguma coisa? Agora o cara morreu de vez, ele não está se mexendo mais. E aí, e aí, e aí? Opa! Galera que morreu se divertindo, velho. Morreram rachando o bico, velho. Esqueretinhos, pucos, esqueletos, esqueletos, todos os firmês ali. Pente-a-gaz-boy! É isso que eu já decidi? É isso que eu já decidi? Eu acho que não tenho um elevador aqui, né? Eu tenho que ter o cara destruído logo aqui na minha cara, velho. E aí? Morto, rodadinho. Pimba! Aí! Oh! Nossa! Que lugarzinho legal! Onda rázaros com carga total. Pronta para ativação. Essa onda do inferno vai redirecionar o curso da humanidade. Neste dia, fazemos nossa contribuição para a causa deles. Nossa salvação está com eles. Eu tirei você daquele túmulo do meu santuário cá de ver por isso. Eu sabia que ela era fraca. Nosso trabalho não vem sem riscos. E eu limpei você da sua prisão para tentar mitigar esses versos. Eu sabia que, no caso de uma catástrofe, você seria a única coisa que poderia impedir-nos. Hum? Cara... O plot do Estudum é que, na verdade, eles não abriram o portão para o inferno, né? Eles abriram o portão para o Brasil. É que eles não sabem ainda. Esse é o plot do Estudum da história. Pô, desliguei a parada, nice A porta é no mesmo lugar aqui, né, então foda-se Eee, como que não pegou? Acho que se for inferno seria mais de boa, né então, mano Fora isso eu tô achando que é o Brasil, mano Por baixo, né, eu acho Ou não, vamos abrir essa porta aqui Presença demoníaca em níveis perigosos Confinamento em dia O que é jaula, velho? Opa Boa tarde, família, eu cheguei Só pelo buraquinho, pra ficar esperto Dá licença Não acredito que ca... Ah, velho Posso ajudar, amigão? Manda mais, manda mais que tá muito bom Oh... Receba... Ai meu deus Cadê o rosado? O rosado O famoso Vem cá rosadinho Não consegue nem usar esse passadinho 1 Opa! Chegou... O grande cara! O grande cara está aqui! É uma coisa mais difícil. O Brasil depois do governo do Biruliro? Olha, dá mais alguns anos aí do jeito que estão as coisas indo agora. Que vai ficar por aí, mano. Quiseram até prender comediante hoje, velho. O negócio está bonito aqui, velho. Você precisa arrancar o acumulador de argente que abastece o Cyberdemônio. Desestabilizar o mundo e vai abrir uma ruptura que vai mandar você de volta para o inferno. Depois que você pegar o Crisol, vamos trazer você de volta. Pegarei o Crisol. Crisol é o meu nome de protetor solar, né, velho? Passe, Crisol, para se proteger das queimaduras do inferno. Não, vamos. Não, vamos. 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 Vamos pegar um�ão. Vamos pegar uma K快ffa! Vamos pegar um K. Para ganhar uma K. Seu otário Oh my god Nossa Eu fui olhar para o chão e ver onde estava vindo o missile Eita pô, tem dash Oh eu não tenho dash Pare com isso monstro E eu não tenho dash, você não pode ter dash Oh 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 Oh, que peninha, hein? Deixa eu pegar esse negócio aqui rapidinho, emprestado Atira até que morra, conquista Faz sentido Tem um bug da BFG que dá hit kill, o que? Entendeu a história, o Doomguy é o John Wick basicamente Sim, sim, não está errado Mas ele não é o John Wick, o John Wick é o Doomguy, quer dizer Não existia nem o John Wick na época Vamos fazer mais um antes que dá tempo, antes que dá 2 horas Porque eu tenho que jantar Nesta bagasse O Reino dos Titãs Vamos lá O Reino dos Titãs Versão Brasileira Everett Richards Ei, cenário bonito Recupere o Crisol Recuperarei o Crisol E aí 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 Jogo, eu não sei onde estava o interruptor desse negócio Arquivo Opa Escutei uns passos pesados Sabia que estava vindo coisa Opa 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 Pode não Corre não que apanha mais Opa 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 Parece que eu coloquei no modo easy aparentemente Nunca vi um jogo tão fácil Opa 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 Ai que susto Que susto Limpei o bicho e achei que não tinha mais nada Tem outro me esperando Opa Eu sei o que tava faltando mesmo pra festa Ai Nossa esse negócio machuca muito Ai Opa Caiu igual uma bailarina Não me joga aqui embaixo Caralho Como que eu caí ali O impulso era pra ter me jogado pra cima Ah mano Vai voltar tudo isso aqui Ok vou usar bfg Foi quase Tô no mais fácil O mais fácil eu vou Vai tomar no cu Era o mais fácil Ué 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 Tô 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 Vamos lá. Manda mais. Manda mais que acho que acabou. Ah, tem os meus amiguinhos até agora. Insta, delete. Vem cá, vem cá, vem cá. Opa, tem um outro mancubus. Aí. Ali. Nossa, ele me acertou como? Puxa, saia, puxa. Meu Deus. Vivaço. Agora vem os bichão. Nossa, mas ele tá vivo ainda. BFG. Nossa, eu não tenho cheiro de BFG. Meu Deus. Agora tudo está perdido. Ok, morto. Não, o cara nasceu atrás de mim. Desça aqui. Me enfrente. Desce não, fica em cima mesmo. Ufa. Esse aqui foi intenso, velho. Ah, já demora nessa parte aqui. Automapa demoníaco. Piu, piu. Nossa, uma galera, hein. Faça assim, loucura, velho. Sem espaço pra história, só porrada. Hum, a porta do bode. Ou a porta azul. Ao que parece, a porta azul é o meu caminho. Eu preciso de credencial azul, provavelmente, porque o demônio, o demônio com crachá não tá aqui, né. Deve ser do jogo jantar, sei lá. Vamos ver o que tem aqui. Armadura. Caveira amarela, é precisar da azul. Ah, tá. Ué. Eu sabia. Não pode pisar no ácido. The floor is lava. O amigão, é o seguinte. Aqui não é um lugar muito legal pra gente brigar, não, velho. Falando na moralzinha mesmo. Ah, e tem dois aí, velho. Ah, e tem dois aí. Oh. Ah. 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 A-A-A-A-A-A-A-A! 1 Isso Opa, eu deve ter que passar um desses para casa Muita armadura agora. Opa, peguei um granada-sifão. Rosado... Eu acho que é pra cá, né? Eu quase perdi o negócio indo assim. Perceba! 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 Erro outro ainda, velho! Perceba! Perceba! Rapaz... Eu espero que tenha salva depois do confronto, porque eu esqueci da armadilha aqui, velho! Eu achei que tinha desativado e depois acabou o combate, velho! Ai, que caralho! Nossa, mano! Ai, velho! Momentos que eu não quero perder, eu vou até eu mesmo clipar aqui. Calma aí, velho! Faz tempo que a galera não faz clip aqui, velho! Valho! Não! Não! Eu espero que tenha salva depois da minha gente já desativado, pois acabou o combate. Valeu depois do confronto! Espera aí, mais pra cá, rapaz! Paz Devidamente flipado Só esperar terminar de publicar Show Acho que ele não salvou antes Paz A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau Eu voltei pra porta inicial da credencial azul Vem lixo, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem Vem, cadê? Cadê? Só aparece, só aparece Só dá a cara aqui pra mim Cadê? Ah, agora que eu gastei um negócio pra me divertir Vocês me jogam esse bicho Sacanagem, hein Ó, né? Só o Headshot Não, ah 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 ah... Nossa! Também hitkill mua É bom que agora eu guardo o negócio de eliminar todo mundo Quando aparecersam os mancuvers Eu tenho que lá encher meu boost Tô só esperando ter minhas missão Aí eu vou pro Nick Warhammer que dá pra comer e jogar Eu tô com fome Tá, quando aparecer uma cuba a gente pega o negócio ali Tá explodindo tudo Quase que eu peguei, a gente quer agora Agora, agora, cadê eu? Ficar o lixo 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 Sobrou alguém Velho Calculado Ficar o lixo Aqui... Aí... Tchau, tchau.